É hora de mostrar Sandra Tese aqui no programa. Quando a gente fala em Sandra Tese, a gente lembra já daquela tradição em pijamas, em hobbies, chinelinhos, de tantos anos ali no Muinhos de Vento. E hoje a Sandra mandou peças super especiais. A Sandra hoje não pode vir porque estava na loja com muita atribulada. Então ela me mandou a mercadoria para eu mostrar para vocês. Gente, eu posso dizer que eu já estou apaixonada aqui por esses chemises, essas camisolas que a Sandra me mandou. Essa aqui é uma camisola em viscolaicra. Como vocês veem, ela tem um abutuamento frontal. Eu adoro esse tipo de camisola com abutuamento frontal porque eu acho prático, acho bonito. Ela tem esse degote aqui, ó, que favorece e uma estampa linda de folhas. Então uma graça, não é? Uma graça e perfeita agora para essa estação. Essa aqui é em viscolaicra, tá? Aqui nós temos outra branquinha que também está um amor que é na mesma batida daquela ali. Só que ela tem aqui, ó, gente, a manga um pouquinho mais ampla, tá? Ela é toda 100% algodão, mas tem também o mesmo abutuamento frontal. Essa estampa aqui é uma graça, produto de super qualidade. Bom, agora nós vamos para as camisolas. Essa aqui também em viscolaicra, eu achei que era de liganete, mas é viscolaicra. De tão macia essa viscolaicra que eu achei que era um liganete. Com essa rendinha aqui, ó, no degote, que dá um ar todo romântico, delicado, nessa cor super romântica, que é o lilás, que tá tão em alta. Ela tem esses botõezinhos, mas que não vão até embaixo, mas uma peça super confortável e macia. Isso que é importante pra gente dormir ou até pra gente ficar em casa, não é? Bom, aqui, ó, essa peça aqui foi uma das minhas prediletas, que parece um vestidinho, que eu gosto desse recorte embaixo do busto, porque eu acho que ele favorece, não marca e a gente fica assim com o shape mais alongado, não é? Isso aqui também é uma peça muito feminina e super usável. Bom, agora nós vamos para os pijaminhas. Esse aqui é viscolaicra também, tá? Aqui também um pijaminha de viscolaicra, ó, com a calça, tá? Uma viscolaicra super macia, aliás, essa é uma característica dos produtos da Sandra. Bom, aqui temos um outro pijaminha. Olha que graça, gente. Esse aqui é de liganete, pra aquelas mais românticas que gostam do rosinha. Olha aqui. E no liganete, que é um tecido, assim, que é uma segunda pele. Bom, em liganete nós temos mais essas três peças, tá? Que elas são iguais, porém, com cores e estampas diferentes. Essa aqui, com a calça de cobra e, ó, uma blusa, assim, ó, mais soltinha, que a gente pode usar fora da cama, não é? Pode usar até pra sair. E nesse mesmo modelinho, nós temos esta aqui em bordô e temos também esta aqui no mesmo modelinho, na mesma vibe. Mas ela traz essa estampa e aqui a estampa vem na blusa com a calça lisa. A Sandra Tese fica na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, ali naquela ruazinha que não tem saída, chamada Frederico Link, bem em frente ao Banco Santander. E com uma tradição de tantos anos no Moinhos de Vento, todo mundo que conhece a Sandra sabe que ela capricha na hora de colocar os produtos na loja.